Oi galera, que de forma? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo super legal O que não dizer para o seu melhor amigo E a nossa meta de likes é 50 mil likes Eu sei que vocês conseguem Então caprichem no like porque vocês são sinistros Ah, e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade É só apertar nesse botão que está aqui embaixo E se você quer assistir Se prepare e vamos nessa! Alô? Alô? Oi Ketlin, então vou passar pela sua rua Quer ir na praia? Então amigo, sabe como é que é né? Estou fazendo hora extra aqui no trabalho Não vai dar não Ah tá, poxa Então tá, deixa para a próxima, beleza Tá, deixa para a próxima então Tá bom, beijo, tchau Beijo amigo Oi Maical, tudo bom? Eu estou aqui curtindo a p... Meu Deus Cara de pau da Ketlin, cara Ai, eu sou do lado Tá pensando Tu é meu melhor amigo, cara Pô, que legal, obrigado Sério, é um pra tu que eu compro os meus segredos e tal Obrigadão E quem é seu melhor amigo? É o... É o... É o... É o... É o Kleb Klebim Da rua de trás ali E a amiga? Não, a melhor amiga não tem não É só o... É o Klebim mesmo Só E aí Lipe Já preparou para botar nossas séries? Bora assistir Passei a semana toda esperando não assistir nenhum episódio Só para assistir junto contigo Bota aí O que que houve? Eu já vi tudo Como é que é? Você me traiu, você traiu a nossa amizade Não sou mais sua amiga Acabou Não, desculpa Eu não aguentei Ela tá certa Para aí, Rafa Oi amigo, tudo bom? Beleza, bora ver aquele filme? Partiu? Bora, tava esperando você chegar Será que tua mãe vai fazer aquela comida? Aquele macarrão? Ah, toda vez que tu tá aqui ela faz, né? Pede pra ela ir, pô, de novo Mãe, faz aquele macarrão pro Luiz Que boa Olha lá, o filme tá Ih, o filme é de romance Ih, é Ah, queria assistir comédia Mas fala nisso Hum Eu... Eu tô apaixonada por você O quê? Tá zoando, né, cara? Você é mó brincalhão Tá filmando, né? Ah, bobeira, né? Tá filmando Brincadeira Ai, eu quase que eu caí Hum Bobo Hum Porra, a comida tava boa Tava boa mesmo, mas Aí, tu se tornou minha melhor amiga Tu sabe disso, né? Sei, o que que é? Tua família é estranha Ah, eu, hein? E tua família também? Que nunca fez jantar pra mim? Qual é, bro? Alô? Aí, vou mandar o papo reto Quero ser mais teu amigo, não Ih Qual é, bro? Tem qual é, não Meu melhor, bro Caraca É, claro que o Flamengo é melhor, pô Nada a ver O Vasco é muito melhor Uniforme mais bonito Jogadores melhores preparados Meu time é campeão mundial Ah, campeão mundial o quê? Vai, o segundo da divisão Ah, só sabe falar isso Segunda divisão Ah, quer saber? Eu me arrependi Você arrependou de quê? De ser desconhecido Ah, de ter me conhecido E aí, você já falou alguma dessas coisas pros seus amigos? Se sim, comente aqui embaixo porque a gente quer muito saber Ah, e a nossa meta de likes é 50 mil likes, então capricha! Aproveita pra se inscrever aqui no canal e não perder nenhuma novidade Deixem sugestões pros próximos vídeos de O Que Não Dizer E nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela Lá a gente interage um pouquinho mais com vocês e vocês ficam sabendo do nosso dia a dia Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!